O que é mais dolorido quando alguém, uma pessoa importante, morre é que com o tempo vai ficando só o silêncio, né? Então, as pessoas, elas são... Talvez a gente não consiga precisar da importância de uma pessoa, né? Não todas as pessoas são assim, mas na maioria das vezes a gente não consegue entender como uma pessoa pode ser importante. Até quando a gente não tem mais a pessoa, né? Tem uma ausência. Então... Hoje, no caso, hoje seria o aniversário do meu pai, né? Ele completaria 63 anos se ele fosse vivo, né? Se ele estivesse vivo, né? E ele morreu... Ele é uma das vítimas, né? Da pandemia, morreu de covid. Ele fez aniversário no dia 8 de junho de 2021 e morreu no dia 11 de julho de 2021, né? Então, ele adoeceu no dia 7 de julho de 2021 e morreu no dia 11. E talvez, assim, o que termina sendo muito doloroso ainda hoje é o fato de... De a gente não ter conseguido ver o corpo dele e nem velá-lo, né? Porque foi numa época que tinha tido uma... É uma... Um novo... Uma eclosão, né? De novos casos e... Eram casos bem graves e... Os médicos, eles não recomendavam fazer o velório, então a gente não conseguiu nem vê-lo, né? Morto. Então, a gente não conseguiu velar... Então, aquele ritual, né? De passagem, essa despedida nos foi impossibilitada. Então, talvez isso tenha sido muito mais difícil, tenha sido mais doloroso, né? Mas o recado de hoje é mais para que a gente possa... Quem sabe, né? É entender que... Eu sei que às vezes é difícil, né? A gente entender como as coisas são efêmeras, como o tempo passa, né? E que às vezes você... Você está encontrando uma pessoa e você não tem como você saber, né? Se vai ser a última vez que você vai encontrá-la. Então, por isso que é importante, né? Por isso que o Ikigai, né? O Ikigai que tem a ver com o propósito de vida, mas também tem a ver com... Aproveitar as pequenas alegrias da vida. Valorizar os momentos, né? Pela característica de efemeridade, né? Pela característica dos momentos serem efêmeros, serem passageiros. É justamente isso, né? Porque... Depois só vai haver o silêncio, né? Então... Uma coisa que eu fico muito feliz é saber que eu tive uma infância maravilhosa. E... E muito dessa infância maravilhosa que eu tive foi graças ao meu pai, né? Então, ele foi uma pessoa muito importante. Continua sendo, né? E... E assim, a alegria que ele tinha... É... É um... É algo que me motiva, né? E que me faz... Ressignificar, né? Essa... A morte dele. Entender... Claro, né? A morte, todo mundo vai morrer. Porém, quando uma pessoa importante da gente morre... Talvez a gente consiga... Não sei. Talvez alguma coisa mude, né? Tem uma... Citação do... Do José Saramago que eu gosto bastante. Que é assim... Se tens um coração de ferro, bom proveito. O meu fizeram... O meu fizeram de carne e sangra todo dia. Então, eu acho que... Eu tenho muito... Meu pai era muito emotivo. Muito... Muito sensível. E eu tenho muito disso. Então... O vídeo não era pra ser triste, mas... Terminou sendo.